Ai, eu não tô aguentando mais, Boggle, o que que eu faço? Bem, você deveria ficar... Quero dizer, dá um tempo, dá um tempo com ele. Você pode terminar, ou esperar duas semanas, ou se for melhor pra você discutir com ele. Porque ele tem que saber que ele é um péssimo namorado e vai ter que melhorar muito e te tratar como uma rainha que você é. Oh, Boggle, você sempre sabe exatamente o que falar. Ai, me borreitodinha. Ah, eu amei essa roupa onde você comprou. Eu fiz isso com o resto das minhas vítimas. Aham, ok, resto das vítimas. E essa maquiagem, ah, que paleta você tá usando? Eu consegui isso quando vendi minha alma para o rei das trevas. Parece que eu vou ter que ter uma conversinha com o rei das trevas. Valeu pela dica. Nossa, se eu cair... Quem chegou primeiro? Aham, os nerds! Saudações, viajante, sua jornada foi justa. Meu mapa nunca mente. Mas que merda te vê, seu imundo. Eu não perderia isso nem no fim do mundo. Muda, muda! Nossa, Lane Jane, você tem coragem de mostrar essa cara por aqui? Fala aí, idiota. Essa é a festa da Boggle? E aí, mano? E aí, mano? Ei, Bowie! Hã? Você quer sair hoje à noite? Sim! Eu quero sair, vamos sair, vamos mesmo! Vamos sair, vamos, 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 vamos! Você vai ser uma boa garota? Sim, 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 sim! Ai, não... Bowie! Você demorou pra caceta! Pode coçar minha bunda? Ok, chega! Ai, ai! Tá ficando estranho demais. Não! Ei, Boggle, quer sair? Ei, mãe! Eu posso sair com o Mark? Claro, não temos nada pra fazer mesmo. E minha filha, você tá com dor no pescoço? Você tá bem? Eu pensei que tínhamos coisa pra fazer esta noite! Não! Você tem certeza que não tem motivos para eu não poder ir? Nenhum motivo. Eu não tinha uma coisa pra fazer com a minha avó! Não! Você tá pronta pra... Cala a boca, Mark! Hora de abrir os presentes! Oxe, um sabonete? Por que eu preciso de sabonete? Achei que você ia gostar. Todo mundo me deu sabonete, porra, uma vela tá de sacanagem. Ah, uma caneca! Isso é original! Vai tomar banho! Ai não, abacatita prestes a vencer! Taca aqui ele antes que seja tarde demais! Eu amo ser jovem! O futuro é brilhante e... Eu odeio tudo! Eu queria que eu fosse... Jovem de novo, o meu corpo tá... Morrendo, fim! Chega para todos! Medo. Feliz aniversário, Boggle! Eu fiquei semanas fazendo isso pra você. Valeu, Mark. Boi, mentira! Seis meses! Aham. É os seis contos que você tava me devendo! Feliz aniversário, amiga! Oh, Boi! Você é a melhor amiga de todas! Antes de começarmos essa aí, eu quero que você saiba que eu já tenho outra amiga. Ah, oba! Ok. Vou te mostrar meus outros amigos. Tá bom! Ela é minha melhor amiga. Não se sinta trocado. Tô de boa com isso. Bate aqui! Ué! Ok, é que bate aqui. É uma coisa minha e dá boa. E pensando bem, eu acho que eu não tô pronta pra novas amizades. Adeus. Ok, irmã. Eu te desafio para uma batalha! Brinca com seu irmão. Ataque do dragão! Eu bloqueio. Ok, então eu vou usar meu ultramúsculo e você não pode bloquear! E eu bloqueio. Impossível! Então agora eu vou usar meu ataque mais forte, o espírito... Tá, eu morri. Que babaca! Desculpa, o lugar tá uma bagunça. Eu juro que não é assim. Desculpa, eu derramei sangue em você. Aqui, pra comprar outro suéter. Desculpa de novo! Boa, e olha esse anjinho que eu achei! Isso é um capeta! Eu sei que é perfeita. O que você gosta de comer? Ah, minha perna. Ai, que legal. Eu tenho outra oboa e diz... Tira esse troço de mim! Ah, tá bom. Conheça seus irmãos e irmãs. Ei, o que você acha da minha câmera velha? Ai, meu Deus! Essa câmera tira fotos igual meu celular. E esse livro é tipo um mapa fotográfico. Eu posso passar? Nossa, que incrível! Que essa pessoa na foto tá muito pequena. Deixa eu dar zoom aqui rapidinho. Isso foi incrível! O que você quer? Ah, tá bom. Só me dá um segundo. Ok. O que aconteceu no teu livro? O que aconteceu no teu livro? Não, mas... Eu não sabia que eu era o nosso usuário. Eu não sabia que eu era o nosso usuário. Eu não sabia que eu era o meu... Eu não sabia que eu era o meu... Socorro. Opa, amiga. Bogus, o que é isso? Anos 80? Você tem que usar cropped agora, querida. Tá na moda. Sério? Eu vesti isso porque tava na moda. Você acredita que a gente se vestia assim? Manda o rolo pra mim que eu te mando de volta. Rolo o quê? É tipo digitar? Por que apareceu novos modos de digitar? Ainda grudada nessa tela? Eu encontrei uma tela bem melhor chamada natureza. Ridículo! Bogle Boi, a energia da amizade de vocês está acabando com o planeta, alterando totalmente o clima da Terra. Vocês têm que parar de ser amigas agora ou vamos todos morrer. Me caguei. Abraço! Ai, que dor nas costas. Não! Ai, ferrou. Misericórdia, que faca ruim. Você não afia suas facas? Afiar o quê? No quê? Ah, olha. Caramba, nunca percebi. Que nojo, isso cheira a peixe. Você não lava suas facas? Sim, na máquina de lavar louça. Mano, isso tá podre. Lava isso. E quer saber? Vou achar outra pessoa pra matar.